Eu te amo É uma velha minha liberdade Você foi um pai Você me surpreendeu como marido Minha amiga, eu fui muito cuidando do que você cuidou dela E eu não podia estar nos momentos mais difíceis Que ela estava passando Por tudo, tendo que ficar de repouso E as vezes tinha até dúvida E assim, eu ia segurar minha amiga Mas deu certo Você foi um homem, então tem certeza que você vai ser um pai Então você também O que a gente passou, né A gente se deram Quando eu souber ter 23 semanas Eu não queria mais comprar nada O que a gente fazia E não tá certo Meu Deus Meu Deus Olha, vão ser papais E aí, hein Começou a bater, né O médico já vem aqui, avisar que ela já vai pra sala É, vou te mostrar a foto da fração Você não é isso? Parece que eu não vou fazer Esse menino já é barbado Careca, eu sei que vem Quem é careca? Não, isso aí Eita Não, vem com cabelo, na verdade Não vem careca não, né Vem com cabelinho já Eu sei que essas coisas que eu gravo pra vocês Podem parecer uma loucura Que muitas das vezes vocês podem achar que tudo é por mídia Mas, acredite Grande parte sim, né Porque é meu trabalho Mas o que tem por trás é tão maior, sabe Ouvi da Thalita agora Tipo, que pra ela Eu sou um pai pra ela Sabe, eu não gravei pra vocês Porque é um momento Que é nosso, assim E que eu sei que isso é verdade Porque Enquanto essa galera confia em mim Por exemplo Igual hoje, né Muita gente tá preocupada Ai, a Emily, não sei o que Babau, John Gente, foi tudo conversado antes Porque eu quero que eles se resolvam E fiquem bem Definitivamente Porque tem o Miguel Sabe O menino vai fazer dois anos O pai não ia estar na aniversário do filho Porque ele não fala pra família da mãe Tem que Eu sei que eles são imaturos A Emily muito também, né Mas no fim da semana Você fica achando que eu quero atrapalhar Ah, mas vocês sabem O que eu faço pra ajudar Mas tem que ter historinha, né Tem que ter historinha, né Porque é isso A gente vive assim Nos acostumamos assim Vocês fazem parte de tudo isso O tempo todo Mas não é desse lado negativo Como vocês imaginam Não é, velho Porque muita gente chega pra mim E fala assim Ai, Carlos Fala de mim Quem não me assiste mesmo Faz tudo por mídia Descoitados Se eu fizesse tudo por mídia Eu tava todo dia numa coisa diferente Que me convidam aí Com artistas gigantescos Fazem tantas coisas, sabe Não, eu gravo a minha casa da Barra É o momento que a gente É que eu me divirto Pra mim eu tô pintando uma tela Sabe, junto com eles Com esses conflitos Com essas coisas No fim das contas Eu tô sendo Porque eles se apaixonam, né Então aí já foge do meu controle Então é isso Só pra vocês entenderem Mas quem você quiser entender Também, ok Acho que a verdade Do meu olhar Do meus olhos Quem se conecta comigo Sempre vai sentir Vamos lá A gente chega já lá Vai, beijo Ela não vai poder entrar Vou fazer o seguinte Eu vou gravar bem rápido Mostra o seu talento lá pro Brasil Depois eu enrolo Mostra o seu talento pro Brasil Depois eu enrolo Como é que pode ser? Você tava dentro da sala dela Eu tava dentro da sala dela Eu lembro a nós da foto Sim, sim, sim Você lembra que era com a barriga aberta Você se lembra disso Ela olhou pra mim Não pode estar agora não Eu não sei como a vida Você vai nascer Ela vai preocupar Por isso que agora eu já vou Faz no filtro E aí, rapaz Eu sigo com a emoção Que o Theo tá vindo Vindo Calma, calma Eu tô ansioso também Meu Deus Nem parece aquela menininha Que chegou um dia desse pulando E eu fico tão feliz De eu ter encontrado alguém Tão do bem como esse rapaz Tudo que essa menina passou na vida Tá na porta do hotel Você viu A partir de agora é essa cantoria Vem cá, troca comigo Rapidinho Rapidinho, depois de um prazer Vamos lá Vamos lá Olha o papai 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 Meu Deus, já tá amando, olha que rima, olha. Meu Deus do céu. Chega da cama, amor. Pra mim, nasceu tão de boa que quando eu tinha personalizado. Viga, olha. Viga, vamos pra casa da Barra do Pio, vamos que tem festa. Viga, olha.